Você sonhou que fugia das abelhas? Então, teve um internauta que teve um sonho e compartilhou conosco. Diz o seguinte, o relato do sonhador. Boa tarde. Sonhei que estava andando numa estrada. Aí tinha um rapaz passando com um trator. Eu comecei a acompanhá-lo para mim não me perder na estrada, pois estava cheia de mato. Aí ele amarrou uma estaca e começou a puxar com o trator. Aí apareceu muitas abelhas. Aí ele sai correndo com o trator para as abelhas não pegarem ele. E eu também correndo atrás do trator para as abelhas não me pegarem. E para mim não me perder na estrada e fui correndo atrás do trator e acordei. Então, o sonhador está dizendo que ele sonhou que ele passava por uma estrada mal cuidada. Ele estava com medo de se perder. Passou um trator e ele começou a seguir o trator. Mas o trator amarrou uma estaca e começou a puxar a estaca. E nisso vieram as abelhas. E o tratorista foi embora para fugir das abelhas. E esse sonhador também se ocorrendo atrás das abelhas. Por dois motivos. Um para não se perder e outro para não ser atacado. Então, esse sonho ele traz uma mensagem seguinte. É preciso ter ternura pela família. É preciso que um pai ou que uma mãe tenham ternura para os seus filhos. Porque todos os animais são ternos com os seus filhotes. Quanto mais é a obrigação de nós humanos sermos com os nossos filhos. Então, fica a advertência. A primeira mensagem que o sonho está falando é isso. É preciso ser terno com os filhos. Bom, assim, no geral, ele está falando de desaprovação. Mas você, como o sonho acabou e você continuou fugindo, continuou correndo. Então, tem uma chance ainda. O que eu vou sugerir para você? Eu tenho várias playlists aqui no meu canal. Até vou deixar aqui no card deste vídeo. Querer é poder e quem quer consegue. Se você quer se escapar dos problemas, você vai conseguir. Mas nada cai do céu. Eu tenho muito material aqui que trata do desenvolvimento da consciência. Da expansão da consciência, do desenvolvimento do seu eu interior. Mas o que você precisa urgentemente mesmo é de uma afirmação. Vamos fazer a primeira afirmação. Querido e maravilhoso universo, eu te amo muito e com imorredora gratidão e por intermédio de nosso maior mestre, Jesus Cristo, Eu me declaro super assertivo, super abençoado, super próspero, super feliz, super benevolente, super cristão e super bondoso. Eu me declaro super saudável, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Quando nós fazemos afirmações nesse sentido, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando a nossa realidade muito positivamente. Quando você fizer essas afirmações várias vezes durante o dia, você vai estar tomando o controle do seu pavilhão mental. Porque você não... o que o seu sonho está falando? Que você não está de acordo, tá? Você não está no padrão. Pode ser psicológico, tá? Não tem nada que está fechando no seu caso. Porque é muito negativo o fato de o trator passar na estrada e não dar carona pra você. E não fazer nada por você. Isso ali é sinal de desaprovação. É assim, ó. É porque esse trator que você viu ali, está representando um poder propulsor cósmico. E a desaprovação dele é muito negativa. Então, se você fizer essas afirmações várias vezes durante o dia, você vai utilizar alguns ultrapoderes cósmicos. Já aconteceu e está feito. Ao final de uma afirmação, de uma frase, de uma oração ou de uma afirmação, é um ultrapoder que nós utilizamos. Na Ásia, os médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada, em 4 minutos, simplesmente falando as palavras. Já está curado, já aconteceu, está feito. Eles falaram por 4 minutos, com as mãos sobrepostas ao paciente. E lá na TV do Raio X, deu de ver o tumor desaparecer 100% em 4 minutos. Gratidão, eu te sou muito grato, eu te agradeço muito, etc, etc. A gratidão, ela é um ultrapoder. E quem sabe disso sai na frente? Então, já aconteceu e está feito, você pode usar. Eu te agradeço, eu te sou muito grato. Eu te amo, é outra coisa cósmica. Se você não consegue falar isso para os outros, no mínimo fale para o universo, para Deus, querido Deus, eu te amo. No mínimo isso. Então, você não tem... Assim, você está vendo o seu sonho do ponto de vista do seu sonho. Eu estou vendo o seu sonho do ponto de vista espiritual e astral. Então, eu estou vendo a sua situação com muita profundidade. Então, assim, você deve fazer estas afirmações. Por quê? Porque uma pessoa fala consigo mesma de 300 a 1.000 palavras por minuto. As pessoas que falam mais consigo mesma chegam a falar até 1.000 palavras por minuto. E cada pessoa pensa, em média, 70.000 pensamentos por dia. Então, é muito importante ter esse gerenciamento aí, psico-mental, desse legado maravilhoso que o todo deu para cada um de nós. Quando nós não controlamos o nosso pavilhão mental, outras pessoas o fazem. E outras pessoas a que me refiro são pessoas carnais, pessoas invisíveis, espíritos, pessoas extraterrestres, etc. Por quê? Porque o cosmos é repleto de gente. Por quê? Porque a infinitude é a marca do nosso Criador. O nosso Criador é infinito para todas as direções. E tudo o que ele fez é infinito. Ninguém acaba de contar o que ele fez. Isso não existe. Eu mensurei as obras de Deus. Isso não existe. Então, você precisa se estabelecer num ponto, com a sua identidade cósmica, com a sua vibração cósmica. E você vai começar a fazer isso aí a partir do controle do pavilhão mental. Aí você vai ser bem sucedido. Ter o domínio do próprio pavilhão mental. Coisa que a maioria das massas no mundo não tem. Sempre tem terceiros controlando as massas da humanidade. Então, esse sonho, na verdade, eu até te peço desculpa por não ter melhor interpretação. Mas se eu romantizar a interpretação desse sonho para agradar você, eu vou estar desonrando o Todo-Poderoso. Porque daí ele não vai gostar. E eu vou me complicar, porque eu tenho um compromisso de ser verdadeiro. Então, não adianta eu agradar aqui para ganhar likes, etc. E não ser legítimo, não ser verdadeiro. Então, assim, ó. Eu vou falar o que eu acho, o que eu estou vendo, tá? Eu tenho uma mensagem aqui. É preciso ser terno quando se tem filho. É preciso ter ternura pela família. Veja o que isso significa. Como o sonho acabou e você continuou correndo, então, pare e pense no que eu estou falando, tá? Porque eu tenho aqui playlists que vão te ajudar. Dá uma olhada. Você vai gastar 10 minutos todo dia. Se você ver 2, 3 videozinhos curtos meus por dia, por dia, daqui a pouco você chega. Se você, agora, for ali na minha playlist e acessar um vídeo, já tem uma luz em teu favor. Porque quando o internauta chega no meu canal, ele já ganha proteção, ele já ganha luz. Tá? E essa luz vai se intensificar, brilhar a cada dia mais e mais, se você a cada dia vier aqui ver um vídeo meu. Porque aqui eu prospecto bem. Então, e você precisa muito. Muito mesmo. Esse sonho está falando de desaprovação, é por isso que o trator não te deu carona. Na verdade, ele não viu nada de bom em você. Mas quem é que é o tratorista? O tratorista ali, o trator, representa uma força cósmica de atuação, de julgamento, de execução. Então, ali ele não deu carona pra você. Isso ali é muito negativo mesmo. Tá? Porque... E ele ainda viu o seu apuro, o seu desespero. E aquela estaca ali, é uma advertência pra você que ele puxou lá. Tá? Não fuja dos problemas, mas enfrente os problemas. Tem pessoas no mundo que nos ajudam. Querer é poder, e quem quer encontrar o bem, encontra o bem. Tá? É isso que eu tenho pra falar pra você. É isso aí. Você também não tem cuidado bem de como tem feito as coisas. É preciso... É preciso ser mais melhor em tudo que você faz, tá? Então... Mas é como eu falei, tá? Comece a fazer a expansão da sua consciência. Eu tenho aqui uma playlist que eu vou deixar aqui no card. Por favor, dê uma olhada. Mas é isso aí. Lamento muito não ter melhor interpretação. Pare de fugir dos problemas. Você pode. Tá? Porque... Você encontrou a minha aqui no canal. Eu posso te ajudar. Siga-me. E seus caminhos se apacentarão. Você vai encontrar gente boa que te ajuda. Tá? E gente boa que te ajuda aqui, me refiro, são pessoas espirituais, inclusive. Prezado internauta, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube ou querendo mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Por quê? Porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. o